Treviso Casa de Carnes, confira as ofertas. Contrafilhão quilo, R$ 17,98. Lombo agulha, R$ 9,98. Costela ponta, R$ 14,98. Coxa e sobrecoxa, R$ 5,98. E linguiça toscana, R$ 8,98. Treviso Casa de Carnes, o melhor preço da região. No Pilarzinho, curta a nossa página no Facebook. No Pilarzinho, curta a nossa página no Facebook.